Atrás de você! Atrás de você! Caramba! Os caras me cercaram! Na frente tem atrás! Vou tentar destruir as armas dele! Nossa! Ele tem muita arma! Fudeu! Vou morrer! Ele tem muita arma! Meu! Tô ferrado! Arrancaram minhas armas também! Irmão! Desce! Os caras estão usando a arma de anti-aérea em você! E ae pessoal! Aqui quem fala é Wokia666! Estamos aqui de volta para mais um vídeo épico de Robocraft! Dessa vez com um convidado muito foda! Então apresenta esse convidado! Fala galerinha! Beleza? Aqui é o Limun! E hoje eu tô participando desse vídeo aqui com o Wokia! E a gente vai jogar aí umas partidas né Wokia? Isso mesmo! Bom! Eu vou invitar Plantão aqui! Não sei se você aceitou! Ainda não! Aceita aí! Vamos tentar entrar em uma batalha! Porque meu! O pessoal realmente gosta muito do seu canal! O pessoal que assiste o meu canal gosta muito do meu! Vamos tentar! Você quer lutar em que tipo? Ranqueado? Arena ou Team Deathmatch? Acho que o Deathmatch é... Vai ser mais rápido! É... Sim! Vamos então... Dá pra jogar! Então... Pode crer! Ok! Bom... Me pediram pra chamar você! Faz uma cota! Então... Se você quiser! Você pode falar aí! Se você quiser! E aí... Agradecer o pessoal que gosta do meu canal! Que gosta do meu canal! Que acompanha o seu canal também! É... É... O hobby, né? Não faz pra ganhar dinheiro! Pra ganhar fama! E... Tem o pessoal que acompanha a gente! E gosta! Que dá força! A gente sempre tem que agradecer a eles! Que sem eles, né? Sem eles é embaçado! Não é nada! Exatamente! E bom! Eu tô... Eu tô com o meu Matcha! É... Eu arrumei ele um pouquinho! Ele não tá tão... Tão papel assim! Mas mesmo assim aquele Megazord ainda consegue destruir uma par de coisa! Mesmo! Esse daqui é tipo o filhinho dele! Vamos ver se... A gente consegue matar algum... Alguns players com essa coisa! Então! Explica um pouco também sobre o seu canal! Pro pessoal que só acompanha o meu! E... Pra eles acompanharem o seu também! Então! O meu canal é... Eu comecei... Já tem um tempinho! Acho que tem menos de um ano! Mas já tem um tempinho! Que... Eu vi o jogo do Robocraft no canal do... Do Leon lá! Do Coisa de Nerd! E achei interessante! Comecei a jogar! Gostei do... Do jogo! E aí eu comecei a gravar! Porque não tinha... Brasileiro falando sobre o jogo! E... Mostrando como é que jogava! Tinha muita gente que não entendia muita coisa do jogo! E tal! E aí eu comecei a... A... Gravar por isso! Pra... Pra ajudar mesmo! O pessoal que queria... Jogar! Como eu! Que não tinha referência nenhuma! Não tinha... Ninguém ensinando nada! Carrinho! Como que funcionava! Os robôs e tal! E aí eu comecei a gravar! Como... Como passar tempo mesmo! E foi bem bacana! Ah tá! Bom! Eu comecei a gravar Robocraft! Atrás de você! Atrás de você! Caramba! Os caras me cercaram! E na frente quem atrás! Vou tentar destruir as armas dele! Nossa! Ele tem muita arma! Fudeu! Vou morrer! É! Ele tem muita arma! Meu! Tô ferrado! Arrancaram minhas armas também! Irmão! Desce! Os caras estão usando a arma de anti-aérea em você! É um cara que tá voando! Cara voando com anti-aérea! É um abuso! É! Deveria ter algumas armas que não poderiam ser usadas com um certo tipo de locomoção! Acho que isso torna um pouco injusto! Olha lá! Ele tá voando e me acertando com anti-aérea! Que saco! É! Caraca velho! Tem pouca gente viva aqui! E esse carinha veio atrás de mim de novo! Ah! Nosso time deu file! É! Eu não sei pra onde eles se dividiram muito! Caramba velho! Acabaram com o nosso rio! É! Limão! Eu... Eu... Querei agradecer pela estadia! Mas eu acabei morrendo! Lamento! O boss deles me matou! É! Eu morri e falei pra ele também! Só tenho um vivo agora! O boss deles tem uma clara referência ao meu canal! Ele também tem uma caveirinha! Ah! O meu outro... O meu outro boss também tem uma caveirinha! Hum! Legal! Mano! Nosso time todo deu PT velho! Perda total! Velho! A gente apanhou muito! Demais! Você quer tentar uma revanche? Vamos tentar uma revanche! Vamos tentar uma revanche! Tá! É... O que você acha que já que deu... Já que deu pra gravar aqui direitinho? Gravar a revanche... Agora eu vou gravar a revanche! Porque fica um vídeo lá e um vídeo aqui né? Sim sim! Então pessoal! Quem quiser ver a revanche aqui dessa épica batalha! Passa lá no canal do Limon! Que vai ter a visão dele também! Então... Bom! Vamos... Vamos partir aí pro... Pro vídeo 2! No canal dele! Então é isso pessoal! Quem gostou aí do vídeo! Desse épico vídeo aí! E quiser ver construções futuramente entre eu e ele! É... Acompanha aí o canal! Dê like favorito! Se inscreve no canal! Passa no canal dele! Que eu vou deixar aí na descrição! E é isso! Quer se despedir? Eu quero! Valeu galerinha do canal do... Do Walkiam! Passa lá no canal! Dá um like! Que lá no meu canal também eu vou pedir os meus inscritos! Pra passar aqui! Pra... Pra ver se vocês gostam dessa parceria! Se quer que continua! A gente... Conta com a opinião de vocês! Então é isso! Olha o que eu falo! Walkiam vazou e fui!